Você já ouviu falar sobre autismo de telas? É claro que isso não é um diagnóstico sobre autismo, né? É uma forma de expressão para querer dizer que a criança começa a retroceder. O desenvolvimento dela não fica adequado para a idade e ela fica viciada nas telas. Crianças que antes eram sorridentes, exploravam tudo, de repente começam a ter acesso a muita tela, muita tela de computador, muito videozinho de galinha pintadinha, de coisas com estímulos muito coloridos e fortes. E aí o desenvolvimento cai. E que se você tirar a tela da criança, ela fica muito agitada, com aí indícios, vou botar entre aspas, de hiperatividade. Ah, meu filho é hiperativo. Será que ele é hiperativo? Ou só tem acesso a telas e poucos estímulos comuns do dia a dia? Não ajuda em casa nos afazeres domésticos, não brinca de massinha, não conversa com a família. Sabe aquela criação raiz? Pois é, é dela que eu estou falando. É essa que desenvolve, é essa que estreita os laços familiares. A criança com excesso de telas não vai saber trabalhar nela mesma o tédio, a criatividade também. Porque é no tédio que a criança começa a ser criativa. Ela vai inventar qualquer coisa, pegar um pote e aquele pote vai virar um boneco. Através do tédio, ela também estimula a própria criatividade e o desenvolvimento. Mas se tiver apenas estímulos sensoriais dessas coisas de tecnologia, essa parte não será trabalhada. Será que a criança muito hiperativa, com esse diagnóstico de hiperatividade, vamos colocar entre aspas, e também autismo de telas, entre aspas, Será que ela é levada mesmo do fiofó arriscado? Ou é uma criança abandonada, jogada às telas para não dar trabalho? A vida pede atitude e sacrifício. São coisas que estão fora de moda, mas é o que funciona, é o que constrói pessoas fortes. Cuide do seu bem mais precioso, porque senão o mundo vai cuidar.